17,49 as orquídeas aqui no Carrefour Pirelli olha o precinho top, que oferta maravilhosa aqui no Carrefour Pirelli linda, linda, linda essa aqui R$19,99 olha a coloração que linda lembrando que hoje é dia 1º de março atualização dos preços das plantinhas aqui no Carrefour Pirelli olha que lindas, que lindas muitas orquídeas por R$19,99 Cactus Minis, R$1,99 suculentas potes minis lindas, lindas olha aqui umas bem diferenciadas por R$1,99 as suculentas potes mini Antúrio por R$5,49 lindos aqui R$16,99 Antúrio e este outro maior R$19,99 olha o tom lindo, lindo, lindo Antúrio Mini R$11,99 olha que lindinho eu gosto demais de Antúrio Mini eu gosto demais de Antúrio Mini olha aqui lindos, lindos Antúrio Mini por R$11,99 flor lírio R$3,99 o pote Mini olha isso que lindinho lindeu bastante as roseiras variadas R$18,99 uma mais linda que a outra hein, amigas olha que rosadinha flores de maio R$11,99 as flores de maio Antúrio grande R$29,99 mas olha que lindo a plantinha Cala olha que flor linda R$24,99 a flor Cala a Cusmania R$19,99 olha a lindeza da planta R$19,99 a Zamiocuccas R$39,99 a Bromela Imperial R$59,99 R$59,99 areca Bambu R$34,99 Dipladenia Dipladenia R$14,99 plantas de boia R$19,99 Fitônias R$14,99 As palmeiras R$24,99 Fitônias R$14,39 Lindas, hein? As peperônias caperata caperata R$15,19 As peperônias caperata Flor Ciclamem R$13,99 Cacto Mandacaru R$27,99 Sem espinhos É lindo, hein? R$27,99 essa planta Flor Primavera R$12,99 Então aqui em cima Amigas Escondidas A flor Primavera R$12,99 Tem muitas mudinhas Viu? Echeveria Pote 11 R$6,49 Olha a lindeza das Echeverias R$6,49 Flor Flor de maio R$3,89 O pote mini As florzinhas de maio por R$3,89 As flores de maio R$3,89 R$2,39 As calanchóis dobradas Olha que lindinhas R$2,39 o pote Olha a lindeza dos cactos R$37,99 Olha que lindos que são R$37,99 As echoras R$3,49 Essa plantinha que tem uma flor linda uma arvorezinha Amigas Essa Pacová R$27,99 Dá uma olhada Que linda Que folhagem linda maravilhosa Amei Flor Amaril R$11,19 Olha o tamanho das batatas Que lindas R$42,99 As palmeiras Para o seu jardim Para a sua varanda Que linda O kit suculentas R$16,99 Mas está no fim Amiga Só tem dois Completos E um Já assim Já mexeram Olha Mas tem dois aqui lindos R$16,99 Kit Cacto Mini Jardim R$16,99 Venderam tudo Amigas Olha a lindeza R$16,99 Floribisco R$11,19 E aqui R$14,99 R$14,99 Essas arvorezinhas Lindas Aqui R$14,99 R$14,99 Esse vaso lindo Enorme Gigante Por R$15,99 Ou você pode parcelar Em quatro vezes E R$39,98 No cartão Carrefour Olha que lindo Olha que casinha Mais linda Por R$44,99 E olha o tamanho Que linda Belíssima Um show De casinha Viu Linda Este pé de zica R$14,90 Olha Um pé de zica Grande Por R$104 Lindo Preço super top Olha o tamanho Da planta Por R$104 Minhas queridas Terminando meu vídeo De hoje Aqui no Carrefour Pirelli Plantas lindas Se você gostou Do vídeo Deixa seu joinha Compartilhe Se inscreva No canal Se você não for inscrito E dê flores de presente Amigas Garanto Que quem ganhar Vai amar suas flores Viu? Beijo Tchau Tchau Até o próximo vídeo Tchau